Treino de marcha para curso operacional, você que vai fazer curso operacional nas Forças Armadas, nas Forças Policiais, marcha é algo que você vai ter que fazer todo santo dia, por quê? Porque você vai ter que andar com a sua mochila nas suas costas, na verdade, e você vai ter as marchas também operacionais, então você vai fazer marchas de 12, de 16, de 20, de 30 quilômetros, dependendo aí do curso que você vai fazer e também a carga vai variar muito, você vai poder carregar aí 15, 25, 30 quilos nas suas costas, porque além da sua mochila, você tem o equipamento que você vai ter que utilizar, o equipamento coletivo, a metralhadora MAG, o reparo da MAG, o morteiro, a munição, várias coisas que você vai ter que carregar aí. E aí, como é que você treina para esse tipo de situação? Vou te dar algumas dicas aqui nesse vídeo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, meu amigo, é o quê? É se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, né? Porque um conteúdo como esse aqui, você não acha em todo lugar, né? E é importantíssimo que você se prepare com antecedência para realizar uma marcha. Tem muitas pessoas, muitos policiais, por exemplo, que vão fazer um curso operacional, e aí a primeira atividade é uma marcha. O cara não está preparado, o cara não se conhece, não conhece o equipamento e acaba pedindo desligamento. Então, já se inscreve aqui no canal, já deixa o like, porque é um conteúdo muito bizurado para você. E aí, o que você vai fazer? Para você se preparar para a marcha, você tem que entender que, primeiro, a preparação tem que acontecer com bastante antecedência. E você não se prepara para a marcha já começando a marchar. Primeiro, você tem que fazer um bom programa de treinamento aeróbico, ou seja, para você ter resistência. Então, você vai fazer caminhada, você vai fazer corrida, tá? Você pode até fazer algumas corridas dentro desse programa, intervaladas, alternando a velocidade. Você pode fazer, inclusive, algumas corridas com carga dentro desse programa, então, com colete de treinamento, por exemplo, com colete que você vai utilizar no curso ou com o cinto suspensório. Então, esse é o primeiro ponto. Você tem que desenvolver a sua capacidade cardiorrespiratória. A segunda coisa que você vai ter que fazer são trabalhos de força. Você vai ter que desenvolver a sua musculatura, porque você vai ter que ter uma musculatura desenvolvida para proteger as suas articulações e para dar conta do trabalho, meu amigo. Essa ideia de que o militar tem que ser aquele cara magrão que só corre, isso aí não é bizu nenhum. Por quê? Se você não tem uma boa base muscular, você não vai ter muita força e você vai ter ali uma chance muito grande de desenvolver algum tipo de lesão. Então, primeira coisa, com vários meses de antecedência, você vai desenvolver a sua capacidade cardiorrespiratória e você vai desenvolver também a sua força, a sua resistência, desenvolver os seus músculos para que você possa desempenhar um bom trabalho. Agora, vamos fazer o seguinte, deixa eu aproveitar e tirar a minha mochila aqui para a gente continuar o vídeo para você. E eu vou tirar a minha mochila da forma correta. Eu já fiz vídeo aqui no canal explicando como que você tira a sua mochila. Então, não vou explicar aqui para você, mas você tem que ter uma técnica, uma forma correta para tirar a sua mochila e evitar lesões nas suas costas. Então, vou deixar, inclusive, aqui o card para você ver esse vídeo bizurado onde eu expliquei como que você coloca e como que você tira a mochila das suas costas. Tá, Tiago? Então, agora que eu já desenvolvi minha capacidade cardiorrespiratória, eu já estou bem, já estou correndo, já estou até fazendo uma corridinha com carga. Eu também já estou fazendo musculação, já estou fazendo um treinamento funcional. Já ingressei na Tribus Guerra e estou fazendo treinamento funcional militarizado. Aliás, convido você a fazer parte da Tribus Guerra, que é a primeira comunidade de treinamento físico militarizado do Brasil. Você pode treinar da sua casa, de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, com militares, treinamentos feitos por militares e para militares, tá bom? Então, eu vou deixar aqui o link também na descrição para que você ingresse na Tribus Guerra. Você pode, inclusive, testar a nossa tribo por 15 dias gratuitamente, tá bom? Você pode aí fazer o nosso programa de nivelamento, que é o primeiro programa, ou qualquer um dos outros programas que estiver disponível para você, tá bom? Você pode fazer, testar, eu tenho certeza que você vai gostar muito, tá? Então, agora que você desenvolveu sua capacidade cardiorrespiratória, desenvolveu sua força, você vai poder começar a treinar efetivamente Masha. Então, a primeira coisa que você vai fazer é ver o seu equipamento, né? Ver o equipamento que você vai utilizar. Essa é a primeira coisa. Se possível, treine com a mochila que você vai utilizar no seu curso, né? Se você já tiver essa disponibilidade, treine com essa mochila, para você conhecer o seu equipamento, para você ver a alça, se está boa, a barrigueira, para você ver, inclusive, a forma como você coloca o peso dentro da sua mochila. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Você não sai colocando o peso dentro da mochila de todo jeito, não, tá bom? Então, a maior parte pesada que você vai carregar na sua mochila tem que estar no meio para cima da sua mochila. Então, tudo isso é coisa que você tem que saber aí. E além da sua mochila, você tem o restante do seu equipamento, que não é menos importante, né? Seu colete, seu cinto suspensório, a calça que você vai utilizar, o short térmico, que é importantíssimo, tá? Para você não se assar, a cueca, a meia, o cuturno, tudo isso você tem que se bizurar. E você não aprende o que é que funciona para você, na teoria, não adianta ficar pegando só bizu. Não, você pode até pegar bizu com outras pessoas que já fizeram o curso que você quer fazer, mas você tem que praticar, porque você pode estar com o melhor cuturno do mundo. Aí você vai usar ele e ele começa a fazer bolha. Você não amacia o cuturno direito, ele começa a te machucar. Então, é importante que você aprenda isso antes de você estar no curso. Então, o primeiro ponto é, o seu equipamento você tem que conhecer muito bem. Segundo ponto, você vai começar agora efetivamente a treinar marcha. Você vai colocar sua mochila nas costas e você vai treinar. Primeira coisa, quantas vezes por semana você vai treinar? Isso varia muito, porém, no máximo, você vai treinar duas vezes por semana. Principalmente quando você estiver aí percorrendo grandes distâncias. Por quê? Porque a recuperação de um treino de marcha longo, de 2, 3, 4 horas, demora. E você não vai estar treinando sua marcha, você vai estar treinando outras coisas também. Seu treinamento funcional, sua natação, sua musculação. Então, treino de marcha você pode fazer ali uma, duas vezes por semana no máximo, tá bom? E você vai colocar esses treinos dentro de um programa. Ou seja, você não vai começar com a sua primeira marcha, com 50 quilos nas suas costas, querendo andar 50 quilômetros. Não, você vai começar ali com uma carga menor. Pode ser ali cerca de 15% do seu peso corporal. Então, se você pesa ali uns 100 quilos, como eu, você vai começar uma marchinha ali com mais ou menos uns 12, 15 quilos. E você vai andar quanto? Você começa com pouco. Isso vai depender do curso que você vai fazer e da sua capacidade de carga respiratória. Então, você pode começar, por exemplo, no meu caso, com 15%, 15 quilos nas costas, já com a minha mochila que eu conheço, e eu vou começar ali percorrendo 10 quilômetros, para eu ter um parâmetro, né? Em quanto tempo eu percorro 10 quilômetros, né? O que é que está me machucando? O que é que está me incomodando? Como eu fui nesses 10 quilômetros? Aí, na semana que vem, o que é que você pode fazer? Adiciona mais 2 quilinhos, né? Passa 17 quilos, né? Passou para 17 quilos, você passa ali para mais 2 quilômetros, 12 quilômetros. E você vai avançando aos poucos. Tudo vai depender, repito, do seu condicionamento físico e do curso que você vai fazer. Se você vai fazer um curso, por exemplo, de Guerra na Selva, que você sabe que você vai fazer marcha ali de 16, de 30 quilômetros, marcha através selva, é importantíssimo que você treine com muita antecedência. Então, você vai começar com antecedência, você vai treinar ali de 1 a 2 vezes por semana, você vai conhecer o seu equipamento, o seu material, e você vai também fazer isso de uma forma segura. Quando você for treinar marcha num local inóspito, né? Você pode fazer, de repente, tem na sua cidade um parque, aí você vai fazendo um parque, beleza. Mas e se você for fazer num lugar inóspito, você vai avisar a sua família, você vai avisar os seus amigos, onde que você está indo treinar marcha, qual horário que você já deve estar em casa, tá? Para que eles tenham essa segurança aí também. E da mesma forma que é importante você começar a treinar com antecedência e ir aumentando o volume ali dos seus treinos, é importante que você comece a diminuir o volume antes de chegar no seu curso. Então, se você vai fazer um curso, por exemplo, e o curso vai começar daqui a três meses, você vai treinar mais ou menos dois meses, né? De forma crescente e um mês de forma decrescente, tá? Você vai diminuir o estímulo ali no mês anterior do seu curso operacional, para que você tenha tempo de se recuperar e chegar no curso bem. Não adianta chegar no curso arregaçado, né? Então, treine marcha. É importantíssimo treinar marcha. Você não vai desenvolver somente a sua capacidade física, você vai desenvolver principalmente a sua capacidade mental, porque você vai ver que andar com mochila nas costas, doendo, é diferente, tá? Então, é melhor você aprender a sentir essa dor, né? E andar com essa dor, não desistir, é melhor você aprender isso no seu treinamento do que no seu curso, que aí as chances de você pedir desligamento são muito grandes, tá bom? Então, dicas gerais aqui, para que você já comece a treinar para o seu curso operacional de forma eficiente, tá? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, eu posso trazer outros conteúdos aqui também, tá? Fala para mim nos comentários o que mais você quer saber, se você quer saber sobre equipamento, bisu para o pé, bisu para short térmico, como que você coloca o peso na mochila, como que você faz pesos, quais pesos você utiliza para você treinar, tá bom? Então, deixa aqui nos comentários que eu posso responder para você, tá bom? E se você quiser treinar com a gente, faça parte da Tribus Guerra, o link está aqui na descrição, venha ser um Guerra também. Um grande abraço, espero que esse conteúdo tenha te ajudado, fica com Deus, quem são eles?